Queridos, nessa manhã nós vamos ter um culto talvez um pouco assim diferente. Nós temos aqui a doutora Mariana Sá. Vem cá, Mariana. Doutora Mariana, ela é da Sociedade Brasileira da Teoria do Design Inteligente e vai falar conosco alguma coisa a respeito daquilo que nós vamos até celebrar hoje. Que é a criação, né, Mariana? Sobre criação. Então, deixe o seu coração aberto. Amém? Deixe o Espírito Santo falar com você. É um assunto científico, mas baseado na palavra do Senhor. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida da nossa irmã, doutora Mariana. Que o Senhor, Espírito Santo, possa usá-la de forma sobrenatural mais uma vez. É assim, como o Senhor sempre tem feito na vida dela. Papai, em nome de Jesus Cristo, as suas palavras venham trazer. Senhor, meu Deus, discernimento para a tua igreja. Porque o teu Espírito Santo a conduzirá, Senhor. Papai, é uma ciência, Senhor. É conhecimento, mas o Senhor é o autor da ciência. Usa a tua filha de forma sobrenatural mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito. Te louvamos e agradecemos pela vida dela, no poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Bom dia. Vocês vão notar um sotaque um pouquinho diferenciado. Vai ficar bem evidente já, já. Se não já está. Bom, então, está muito, né? Eu sou paraibana. Eu vim de João Pessoa, na Paraíba. Ali na esquina, ali. Ali. Mas o ali a gente fala lá também. Para falar uma coisa importante com vocês. Como o pastor falou, eu sou bióloga, eu sou doutora em sistemática e evolução. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E fomos desafiados, enquanto sociedade, a estar aqui com vocês durante esse período. Nós estaremos aqui até quarta-feira. É um congresso passando aqui, de fé e ciência. E a gente foi convidado, no caso eu, para vir aqui. Então, eu quero de antemão agradecer a todos e pedir um caroço da sua paciência. Sabe por quê? Um pedacinho. O que eu vou falar é científico. Não que não seja bíblico. Mas ele é mais científico que bíblico. Não porque... Como eu posso dizer assim? A palavra de Deus, ela é algo que nos fala sobre o sobrenatural, certo? Sobre o poder de Deus na nossa vida, sobre o transformar de Deus na vida de cada um de nós. Mas a gente só pode, na ciência, lidar com o que é material. O que é sobre a natureza, o que é sobrenatural, a gente não pode testar. Eu não posso pegar um pedaço de Deus, levar para o laboratório e testar. Não dá. Mas a gente dá para ver o que Deus nos deixou na sua criação. Os sinais dEle na nossa criação, no que nos cerca. Então, hoje a minha palestra com vocês é sobre Darwin e a Bíblia. Pode passar. Então, desde que mundo é mundo, nós temos uma discussão sobre de onde nós viemos, para onde nós vamos, para onde nós vamos e quem somos nós. Ou não é a pergunta que todo mundo faz? Seja cristão ou não seja cristão. Desde que da Grécia Antiga se discute se nós fomos criados ou não. ou se a gente é fruto de processos naturais. E leis da natureza geraram tudo isso que a gente vê aí fora, não é assim? Pode passar. Então, essa discussão é bem simples de se resolver. Muito embora a sociedade acadêmica teime um pouco. Veja, aquele quadro está pintado, não está? Você acha que a pinta saiu de dentro do pote e colou no quadro ou foi alguém que fez? Por que vocês vão me dizer que alguém fez? Quais são as evidências? Hoje vocês vão pensar que nem um cientista pensa. Quais são as evidências que vocês têm de que esse quadro foi pintado e não que a tinta, de repente, explodiu e pintou tudo? Pode passar. A primeira evidência é que tem letras. Letras não se formam do nada. Formam. Se for só melado, tudo bem. As letras não fazem. Outra coisa é que tem a prova do crime. Está lá um pincel. Pode passar. E lá atrás tem uma caixa de onde a tinta deveria ter estado antes do abençoado de Deus ir lá pegar e pintar o quadro. Então, vocês acabaram de fazer um processo científico. Vocês evidenciaram de que não haveria possibilidade alguma da tinta ter saído de dentro do pote, ter ido pintar a parede do nada. Mesmo que você não saiba quem foi, você sabe quem foi? Mas você sabe que alguém fez. Até aí tudo, beleza? Beleza. Pode passar. Então, por que isso? Porque, ora, sem fé é impossível você agradar quem? Feliz daquele que não precisa ver para crer. Mas nós, na ciência, a gente é Tomé. Sabe, Tomé, eu preciso ver para crer. E olha que eu vou mostrar para vocês que o pessoal vê e ainda assim não crê. Certo? Porque, olha, passa aí. Você vai querer comprar seu carro, sei lá, um carro, uma casa, qualquer coisa. Você está tipo eu, liso, sem dinheiro. E aí você faz o quê? Você vai em alguém que vai financiar para você. Eu preciso financiar minha casa porque eu não tenho dinheiro para comprar uma casa do zero. Eu preciso financiar minha casa. Mas você vai aonde para financiar a sua casa? No banco. Por quê? Porque alguém disse que lá tem o quê? Mas você viu o dinheiro no gerente? Estava no bolso dele? E como é que você sabe que estava lá? Porque alguém... Olha que maravilha. Alguém falou. Que argumento maravilhoso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cientificamente, isso não faz o menor sentido. Se eu sou uma pessoa muito inteligente e eu digo alguma coisa, isso não é fato científico. Isso é o meu achismo. Mas, Mariana, eu já vi que o pastor também foi lá e financiou a casa dele. Se o pastor conseguiu, eu também posso conseguir. Então, aí você já tem só uma fala. Você tem evidências. Então, pode passar. Durante muito tempo, a gente teve a evidência de olhar para o alto e ver que tudo deveria ter sido feito. Desde a Grécia Antiga, se acreditava em politeísmo, de que existiriam várias deuses, mas nunca se cogitava 100% de que a gente surgiu do nada por nada e para nada. Porém, na nossa história, e aí eu digo nossa enquanto cristãos, a Igreja Católica passou por um período que a gente chama de Idade das Trevas. Não é à toa. Vendeu indulgências, vendeu pedaço de cruz, vendeu um monte de coisa, botou muita gente na fogueira e isso causou muito problema. E aí surge o iluminismo. Não que seja uma aula de história. Eu vou falar de ciência já já. Estou contextualizando com vocês. E aí o que é que acontece? No iluminismo, é a ideia de que a gente agora vai sair das trevas e vamos à luz, porque nós não precisamos mais da religião, nós não precisamos mais da Bíblia. Nós vamos resolver nossos problemas a partir do materialismo filosófico. Agora tudo a gente tem que responder de forma material. A gente não pode mais conjecturar de que algo veio sobre a natureza. Então o sobrenatural sai e fica só o naturalismo, que a gente chama de materialismo filosófico, dentro da filosofia. Até a beleza também? Top. Vou começar a pegar pesado já já. Calma. Mas vai chegar. Pode passar. Então isso fez com que as pessoas, não é que as pessoas são contra você vir aqui na igreja, estar aqui cultuando, fazer seu dismo, ter um momento de ceia. Mas as pessoas dizem que você não precisa ter consciência real, racional para ter fé. Que quando a gente fala de física, de matemática, das coisas, a gente não precisa ter fé. A gente precisa ter fé por conta... A fé é uma emoção. Irmãos, deixa eu dizer um negócio a vocês. Vocês estão aqui porque são emocionados, é? Meu amigo, tem vezes que você não quer vir e Deus puxa você para vir. Você está aqui porque Deus falou com você de uma forma singular, que é só sua e dele. Você pode até compartilhar. Temos os testemunhos para tudo. Mas no fato real, é que muitos de nós gostaríamos de estar dormindo. Eu não tenho a menor dúvida de estar descansando. Semana é cansativa. Mas a gente está aqui com alegria, louvando a Deus, porque a gente crê em Deus e a gente é a forma de a gente estar com ele. Isso não é emoção. Isso é racional. É tão racional que às vezes quando você já tentou fugir de Deus, Deus foi lá e lhe buscou. Então não é emocional. Se fosse só emoção, saiu da porta e desemocionou. Isso não quer dizer que nós não possamos nos emocionar. Eu mesmo chorei aqui, porque eu sou mole para chorar. Eu vi a menininha, lembrei da minha filha, estou com saudade de chorir. porque eu sou mole. Certo? Mas o fato é que não é emoção, é razão. Pode passar. John Lennox diz, a razão não é um salto no escuro. Você não está aqui porque você, sei lá o quê. Entendeu? Você é exatamente o oposto. É um compromisso com a sua racionalidade. Você, somente você. Eu não sei da sua vida, eu não conheço vocês. Mas eu sei que se vocês estão aqui hoje, é porque Deus falou com você. Ou não é? Até onde eu sei, é. Porque a razão é só essa. Então, é muito injusto você reduzir toda a fé que nós temos a uma fé cega e dizer que todos vocês são absolutamente radicais, desnorteados. e reduzir tudo o que você viveu com Deus a nada. A uma coisa irracional. Quando você e eu sabemos que não é irracional, muito pelo contrário. Para a gente é irracional ficar longe de Deus. Ou não é? Pode passar. Então, quando a gente entra para Darwin, já para eu entrar no meu tema, já que agora eu já contextualizei de onde estamos. é isso que a ciência vê da gente. Só que quando Darwin vem, não é que não existia esse diálogo, esse diálogo de se a gente foi criado, se a gente não foi, é muito antigo. Mas Darwin veio com uma ferramenta. Que ferramenta foi essa? Ele publicou esse livro chamado A Origem das Espécies. É um livro chato. Gente, eu li um pedaço muito grande desse livro. Eu não li ele todo, não. Porque é enfadonho. A pessoa precisa ter muita... Falei. Porque, assim, ele gostava de passarinho. Eu não sei se vocês sabem a história de Darwin. É muito triste a história dele. Vou botar um aguinho enquanto eu conto. Rapidinho. Darwin, ele gostava de criar passarinho. O pai dele era nobre, riquíssimo. E ele resolveu criar passarinho no fundo do quintal. O pai dele, meu filho, você não vai ser um pedido, não. Eu vou, você vai fazer alguma coisa. Ele ou ia fazer direito ou medicina ou teologia. Ele decidiu fazer teologia. Eu não sei exatamente a razão. Pastor, eu não estou dizendo com isso que é um curso fácil. Pelo amor de Deus. Não é isso, não. Mas ele decidiu fazer teologia. Depois que ele terminou o curso de teologia, ele voltou para os passarinhos. Aí o pai fez, agora você vai fazer o seguinte, meu filho, eu vou despachar você para o novo mundo. Foi para o porto, botou ele dentro do bigo e ele ficou olhando quem? Passarinho. Vocês acreditam? Por isso que tem os dentilhões de Darwin, são os passarinhos. O negócio de Darwin era passarinho. Devia ter ficado lá dentro, os passarinhos. Mas ele resolveu ir para o novo mundo, aqui nas Américas, ele foi em Galápagos. Toda essa história que você já ouviu em algum documentário por aí. E ele realmente propôs, junto com Alfred Russo Wallace, a teoria da origem das espécies. De como as espécies surgiriam. E ele propõe que é da seguinte forma. A espécie surge por conta de algum problema. Ele muda, por exemplo, eu quero muito beber essa água, mas eu não tenho polegar. Então, um de nós que nascer com polegar, ele vai se sobressair aos demais e vai sobreviver. Ele chamou isso de sobrevivência do mais apto. Ele, de certa forma, faz uma certa lógica, se você for analisar do ponto de vista. E acontece, seleção natural acontece. O que não acontece é coisas novas surgirem dessa forma. Porque as coisas só se fazem novas devido a alguém. E a gente sabe quem é, mas cientificamente eu não posso afirmar. Vocês estão me entendendo? Pode passar. Então, a gente tem que fazer uma distinção do que seria a biologia histórica da biologia experimental. O que é experimental? Aquilo que eu posso pegar. Eu posso pegar esse celular, levar para um laboratório e testá-lo. Posso? Posso. Mas eu posso pegar o passado e testar? Você já viu alguém testar alguma coisa que aconteceu há 5 milhões de anos atrás? Ninguém nem estava lá. Então, quando a gente fala de teoria da evolução, a teoria do design inteligente, é algo que aconteceu quando? Então, a gente só tem hipóteses, ideias do que pode ter acontecido. Por exemplo, quando eu cheguei, não estava chovendo. Se durante o culto, a gente estava aqui louvando, estava aqui conversando, saiu a rua, está molhada, qual é a ideia que a gente tem? Que choveu. Isso é uma hipótese. Você estava lá fora? Você ouviu a chuva? Então, você está tendo uma ideia do que pode ter acontecido. Mas pode ter passado um carro pipa e ter molhado a rua, não pode? É mais improvável, mas pode. Pode ser que alguém aí, sei lá, estourou o hidrante, não sei. Alguma coisa aconteceu, mas o fato é que a rua estava molhada. Então, quando a gente fala de experimento, a gente tem que ver o que é real, o que é histórico, é o que realmente já foi. E quando a gente trata de teoria da evolução, é do que foi. E ninguém tem como replicar. Você está entendendo? Pode passar. E aí você tem lei como uma regra. Então, se eu pegar meu celular e jogar, não vou fazer. Só tem isso. Se eu jogar, ele vai fazer o quê? Cair no chão. Isso é a lei de quem? Da gravidade. Infelizmente, tudo que estava em cima... É, é. Mas se eu soltar esse celular e ele flutuar, nós tudo saí correndo, não sai, não? Tem alguma coisa muito errada que não está certa nessa conversa. Porque isso é uma lei. Eu replico a lei da gravidade aqui, eu replico ela no Japão, na África, onde for. Mas aí pode passar. A lei, por exemplo, a da gravidade é uma. Pode passar de novo. Mas uma teoria é uma hipótese, é uma ideia. Tipo, pode passar. A teoria da relatividade, de que o universo faz dobras gravitacionais, que é a teoria do Albert Einstein. Que é a teoria da relatividade. Então, o que é hoje pode não ser a mesma coisa daqui a cinco minutos, nem a cinco minutos atrás. É meio viagem, eu não gosto de física, por isso que eu fiz biologia. É mais fácil de entender. Pode passar. Então, de novo. Então, nesse sentido, que agora a gente consegue distinguir o que é uma teoria do que é uma lei, pode passar. A gente vai entender agora o que é a ideia de Darwin. Vocês estão vendo que o bico desses animais é diferente? Os maiores são continentais. Os menorzinhos são os das ilhas. Eu não sei se vocês já estiveram alguma vez em uma ilha. Mas uma ilha, obviamente, pelo próprio nome, ela está ilhada. Longe de quem? Do continente. Você concorda que lá vai ter uma diversidade menor do que o continente? Não vai ter uma comunidade muito grande, uma diversidade muito grande. Vai ser aquele nicho e acabou-se. Então, os pássaros ou se adaptavam às sementes do lugar, ou eles morriam. E aí ele chamou isso de seleção natural. E o termo seleção natural é porque antes se acreditava numa seleção artificial, que foi o que a gente fez com o cachorro. O cachorro, no passado, era um lobo. A gente domesticou, virou um pinche. E um doberman. Você está entendendo? A gente modificou o animal. Mas isso quem fez? Foi nós aqui. Mas existe uma seleção que a natureza podia fazer. Isso é viável, gente? Claro que é. Quer dizer, você tem um certo alimento, vamos supor que acabasse toda a carne. Quem conseguisse sobreviver só com vegetais, ia sobreviver. Quem não conseguisse ia morrer de quê? Fome. Isso é seleção natural. Então ele propôs essa ferramenta fantástica que realmente acontece como a origem de toda a diversidade. Aí foi a extrapolação dele. Porque uma coisa é eu provar que as coisas mudam ao longo do tempo. Outra coisa é eu dizer que essa mudança é que gerou diversidade. Quando, na verdade, a diversidade está diminuindo. Você escuta na TV falando em extinção. Ou não? Mas você não escuta dizendo surgiu uma nova espécie. Quantas vezes vocês viram? Vocês veem assim, ó. Descobriram uma nova... Ela estava lá. A gente aqui não sabia que ela estava lá. Pode passar. E aí, ó. Vou fazer um teste. Essas fotos são fake, já foram provadas cientificamente, mas serve demais para o meu exemplo. Você é uma coruja. Você não é mais... Não, você é uma coruja. E você vai caçar uma mariposa. Quantas mariposas tem nessa imagem? Tem certeza? Por favor, passe. Tem duas. Tem uma ali. Se você fosse uma coruja, você ia pegar qual das duas? Num voo só? Você ia morrer de fome se quisesse achar a outra. Pode passar. Agora, se o ambiente mudar... Pode passar de novo. Aí, agora tem duas, ó. Agora dá para ver melhor. Pode passar. Tem uma aqui embaixo. Mas se você fosse uma coruja, você apostaria em pegar qual primeiro? Então, o ambiente poderia selecionar. Se o ambiente fosse mais favorável, se a espécie conseguisse se adaptar naquele lugar, ela poderia sobreviver em relação às outras, certo? Top, lindo, maravilhoso. Não discordo de nada disso, nem a gente aqui. Porque ninguém aqui, como o povo diz, é alienado, não. O problema reside a partir de agora. Pode passar. Então, Darwin começou a dizer assim, é o único rabisco que ele tem no diário do Beagle dele. Eu penso que no passado tinha uma espécie, aí elas morreram, outras se diversificaram na A, B, C e D. E uma espécie no passado deu origem a todos? Todos nós. E essa teoria está perdurando por 200 anos. Não é pouca coisa não. Jamais, né? Já passou os 200 anos de Darwin há um tempo. Pode passar. De novo. Aí o livro dele, que é esse enfadonho, só tem essa imagem. Então tinha uma espécie lá atrás e tudo que a gente está vendo está lá em cima. O que está no meio é quem morreu. Tentando sobreviver. Pode passar de novo. E aí teriam que haver pequenos passos. Então uma espécie, ela não pula para a outra. Como você vê nesses memes de Instagram, Facebook, tipo um peixe brigando com uma peixinha e diz, ah, eu não quero mais ficar aqui. Aí sai de dentro d'água e vai para a terra. Não dá. Porque tem que ser pequenos passos. Não pode ser um pulo, não. Isso deveria ser observável no registro fósseis. Você tinha que ver, por exemplo, lembra do exemplo do dedo que eu dei? Tinha que nascer um catoquinho, crescer mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho, até formar. E isso tinha que estar registrado nos fósseis. E além disso, se houvesse... Que aí é onde o bicho pega. Ele foi muito honesto, Darwin. Não é tudo isso que falam dele, não. Mas ele é top nesse sentido. Ele fez um capítulo do livro dele falando do que achasse. Se achasse a teoria dele, acabou. Ele disse assim, se houver um órgão ou qualquer estrutura que não siga esse padrão, a teoria apague tudo o que você sabe sobre isso. Que está tudo errado. Pode passar de novo. Bom, então eles começaram a fazer os experimentos da terra surgindo do nada. Isso aí está no livro de ciências das crianças. Outro dado, que eu não sei se vocês sabem, é que 70% dos alunos, dos jovens nossos, das igrejas, quando entram na universidade, eles se desviam. E quando você vai conversar com esses 70%, 70% desses que saíram, dizem que é porque eles aprenderam na universidade, que o que aprendem na igreja está errado. Isso é por isso que eu comecei a falar sobre essas coisas. Então, começaram... E não apagou do livro de ciências, não. Isso já é comprovado que está errado, tá? Eles tentaram criar uma atmosfera, porque disseram a você que essa terra era quente. Que era uma bola de larva fervente. Depois esfriou. Depois que ela esfriou, começou raios, truvões e tempestades, que está representado lá em cima. Tinha os gases atmosféricos. Aí a terra esfriava, depois esquentava. Esfriava, depois esquentava. E isso faria com essas moléculas se juntassem, formassem uma célula. Agora, me pergunte como. Porque até hoje, ninguém formou uma molécula que preste dessa sopa. É chamada de sopa primordial. Que era a primeira indivídua que surgiu. Pode passar. É mais ou menos assim. É como se o rapaz estivesse ali fazendo a sopa, fosse a seleção natural. E nessa sopa, do nada, tinha lá uns açúcarezinhos, uma glicose, uma frutose, um negócio. Se juntaram e formaram um açúcar complexo, como o glicogênio, que é a substância de reserva nossa. É como se alguns lipídios, tipo um óleo que você passa no seu corpo, se juntassem e formassem uma membrana plasmática do nada. Por nada. Resolvemos nos unir e formar uma membrana. Os aminoácidos dessa sopa se juntariam e formavam as proteínas que formam, por exemplo, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Elas se juntaram do nada, resolveram juntar e tudo certo. E as letrinhas do nosso material genético também resolveram se juntar do nada por nada. E formaram o primeiro indivíduo. Rapaz, e nós é que é crente? Quimicamente falando, isso é impossível. Mas está no livro de biologia. Já tem artigo dizendo que isso não existe, mas está no livro de biologia, que foi assim. bem-vinda à geração espontânea. É horrível isso, mas está no livro, pode passar. Então, como eles foram descobrindo muitas coisas e deu muito problema, porque veio um senhor chamado Luiz Pasteur, que é quem fez a pausterização, o leito pausterizado. Foi Luiz Pasteur. Ele provou que a vida tinha que ser gerada a partir de outra vida. É a única das poucas leis, acho que é a única que todo mundo conhece, da biologia, que é a ciência que não tem leis. Nunca vi um negócio desse, mas a gente não tem leis. Que gira, vida gera vida. Então, eles pararam de procurar, porque eles acreditavam assim, você pegava um móvel, mofado, úmido, pegava uma blusa, cheia de sangue, botava dentro. depois surgia rato. O rato surgia da roupa. Hein? Aí depois descobriram que eram os ratos que vinham roer a roupa. Isso se chamava geração. Você se pensa que eu estou contando piada? Não estou, parece, né? Poderia fazer um stand-up com isso. Mas não é, é verdade isso. E aí, eles desistiram dessa ideia e começaram com a ideia de que agora nós somos frutos das mutações. Nós viramos X-Men. A ideia de Wolverine foi daí. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas o meu sonho era ser tempestado, pastor. Imagina eu de TPM. Eu ia ser uma benção. Quando meu marido começasse a brigar, começava a usar. Já é o aviso para não... Ou quando jogasse uma toalha molhada, vem um raio e pulveriza. Seria uma... Olha, maravilhoso. Deus sabe o que faz. Mas o fato é que acreditava que nós somos processos, na verdade. Tudo mudou ao longo de muitos e muitos, muitos, muitos milhões de anos devido às mutações. Não é mais daquele jeito que Darwin disse. Não era porque eu queria, eu tinha que me adaptar. Além disso, eu teria as mutações para me ajudar. pode passar. E aí, a ideia é que eu tinha uma espécie, essa espécie procriava, gerava três variações, as que se adaptavam ficavam, depois essas geravam outras variações, só as adaptadas ficavam. Então, eles deram uma mesclada ali com a teoria da evolução para dizer que nós somos frutos, sabe de quê? Pode passar. De cabra cega. Você e eu estamos aqui hoje, de acordo com a ciência hoje, devido a um processo natural não guiado, despropositado, que está procurando variações mutagênicas, que é daquele jeito ali, Lim, 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 lim. Você já brincou? Todo mundo aqui já deve ter brincado. Não, todo mundo não, que os pequenos não brincam mais dessas coisas. Mas quando eu brinquei, quebrei muito o móvel na casa da minha avó brincando com as minhas primas de cobra cega. Fiz muito. Mas era muito, isso é muito nada a ver. Você não tem comprovação científica nenhuma disso. E aí a gente surge com as ideias, né? Normalmente cristãos. Porque a gente não, assim, notoriamente hoje todo mundo diminuiu a atividade estudantil. Mas no passado, a igreja incentivava muito isso. Agora o povo está com medo. Não tem que ter medo não, meu. As obras de Deus, tudo veio a existir pelo poder da sua palavra. E outra coisa, viu, irmãos? Tem uma coisa muito mais séria do que isso. Em Romanos, diz assim, a criação, ela é desse jeito, linda e maravilhosa, para que nós sejam, nós somos indesculpáveis. Você não pode sair e olhar essa paisagem belíssima que vocês estão aqui. Aí num dia vem um desavisado lá e diz assim, mas senhor, eu não posso ir para o inferno, não, porque eu não sabia que o senhor existia. Ninguém nunca me contou. Aí ele fez, mas você ainda, desculpa, você não viu não quantas estrelas tem no céu, não? Você não viu as obras, não? Mas você preferiu assistir a aula de biologia e acreditar no seu livro de biologia do que na minha palavra ou foi ou não foi. E aí acabou. Deu ruim, viu, vai dar ruim, viu. Pode passar. Então, ó, pela palavra do senhor foram feitos os céus, todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe abismos em depósitos, tema toda a terra, temam-no, todos os moradores do mundo, porque ele falou e foi feito. Ele mandou e não foi daqui a milhões de anos não, viu. E logo se fez. Quando Deus virou assim, Moisés, bata um cajado para abrir o mar. O mar levou milhões de anos para abrir? Foi na hora. E é assim o poder do seu Deus e do meu Deus. Às vezes a gente não tem, eu vou dizer uma coisa que talvez vocês, eu gostaria muito que vocês entrassem na minha mente e soubessem do pouco que eu sei. Mas se vocês soubessem só do espaço para a gente estar aqui, neste lugar, todas as constantes universais que precisam estar alinhadas só para você respirar, você dizer, eu não faço ideia do tamanho que Deus tem. Porque grandes são as obras do Senhor. Pode passar. E aí, mas, e se eu não acreditar nisso aí, Mariana? E se eu quiser acreditar lá na teoria da evolução, se eu quiser ser um excelente aluno de biologia, não tretar com meus professores, se eu quiser viver a minha vida feito um cristão que eu costumo dizer cristão 007. Vou me esconder aqui, não vou contar para ninguém. E se eu fizer isso? Sabe qual é que dá o problema? Porque se você acreditar que existe alguém que consegue ser melhor que o outro, vai dar ruim. Pode passar. eugenia. Alguém já ouviu falar de eugenia aqui? Ninguém nunca mais fala disso. A gente conhece muito a ideia do Hitler, da questão do nazismo. Mas o nazismo surge da eugenia. E sabe qual é a proposta? É que você, existem raças que são inferiores às outras. E aí, esse aí era primo de Darwin, esse rapaz. ele diz, nós, homens civilizados, por outro lado, sabemos, olha que, eu vou dizer aqui o negócio, não é o que eu queria dizer não, certo? Mas dói em mim. Se eu chorar, desculpa. O nosso melhor para deter o processo de eliminação, construímos asilos para imbecis, os mutilados e os doentes, era para deixar morrer. Assim, os membros fracos das sociedades civilizadas propagam a sua variedade. Ninguém que tenha tomado parte na criação de animais domésticos dividará que isso é altamente prejudicial para a raça do homem. Dificilmente alguém tão ignorante a ponto de permitir que os piores animais procriem. Eu me arrepiei. misericórdia está repreendida em nome de Jesus. É isso que leva uma visão naturalista materialista. Se você não é perfeito, você é para ser o quê? Selecionado. Isso é muito triste, mas tem cor pior, você acredita? Pode passar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram esse senhor, o nome dele é Otabenga, ele é um pigmeu africano. Eles acharam que ele era um transicional entre a gente e os macacos. Tiraram ele de lá e botaram ele num zoológico nos Estados Unidos. Esse homem morreu de depressão. Morreu de depressão. Botaram a foto dele com o chimpanzé para dizer que ele era o pai do macaco. Pode passar. E aí aparecem as manchetes. Darwin, o homem que matou Deus, sempre há quem reclame, mas nada muda o fato. Ele desvendou o maior mistério da biologia e tornou indispensável a ideia de uma criação o quê? Minha gente, é mesmo? Tu jura? Aí a gente se levanta, né? É a hora que nós não podemos mais calar. Pelo menos eu penso assim. Pode passar. E ainda vem gente mais absurda. Fizeram uma campanha no Reino Unido dizendo assim, provavelmente não existe nenhum Deus. Então vai e curta a sua vida. Se não existe um Deus, para a gente servir, a gente vai servir ao mundo. Ou não é assim? Se você não serve à luz, você serve às? Não existe um meio termo, não existe cinza. Os que se ajuntam comigo, os outros apartam-te de mim que eu não sei quem vocês são. Minha amiga, eu tenho medo disso. Eu tenho medo um dia de chegar dentro de Deus e ele dizer, sei nem quem você é. nem uma brincadeira dessa. Isso dói. Cuidado. Pode passar. Mas será mesmo que há conflito entre a ciência e a fé? Será que é desse jeito mesmo? Eu acho que não. Vou mostrar alguns fatos que não. Pode passar. Então, de acordo com a teoria autodoxa, vai ter um monte de teoria e eu... Olha, pastor, acho muito bonito o curso de teologia. Todo mundo pergunta se eu sou pastor, se eu faço teologia. não consigo cada um com o seu quadrado. Acho muito bonito. Gosto de verdade. Mas não tem um templo. Gostaria de ter duas, três vidas para dar conta, mas não dá. Deus escolhe os seus para cada coisa, certo? Somos parte do corpo de Cristo por isso. Então, a gente admira o dom de cada um. Mas tem duas teorias ortodoxas dentro da teologia que ninguém discute. A teoria da criação, porque Deus fez. E a outra é da provisão que Deus tem. Aí, a gente pode discordar. Eu vou até tirar uma brincadeira. Se Adão tinha, não tinha umbigo. Tem gente que discute. Eu não perco o tempo discutindo uma coisa dessa. Entendeu? Desculpe, nada contra, mas, pelo amor de Deus, tem coisa mais importante para a gente estar conversando. Mas o fato é que as pessoas têm discussões teológicas, mas, no geral, esse é o básico. Deus criou e Deus nos mantém. porque nada falta. Se não falta comida para os pássaros, por que você acha que vai faltar para você? Não vai. Assim diz a palavra de Deus. Não sou eu, não. Pode passar. Então, nesse sentido, eu disse a vocês que era a teoria de duas pessoas, mas esse senhor chamado Rousseau Wallace, ele sumiu do livro de biologia. Sabe por que ele sumiu? Fiquei revoltada quando eu comecei a estudar depois que eu saí da universidade. Ele sumiu porque ele foi contra o que Darwin pregou, porque Darwin perdeu a filha. E depois que ele perdeu a filha, ele desacreditou de Deus. Porque ele não era teólogo? Ele segurou o livro até a filha dele morrer. Quando a filha dele morreu, ele disse, não existe Deus e começou com esse negócio todo. E aí, Alfred Rousseau Wallace disse, ei, querido, a ideia não era essa, não. A ideia não era dizer que seleção natural tem poder criativo para gerar tudo do que a gente está vendo. Não, senhor. Pode passar. E aí ele publica um livro numa revista famosíssima até hoje no Reino Unido chamado Quartal e Review em que ele diz que nem minimamente a seleção natural consegue explicar a sua fala, a sua fisiologia, o seu movimento. Porque, meus irmãos, só para o músculo contrair. Eu não vou entrar no mérito porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ainda tem ceia hoje. Mas a ideia é que para seu músculo contrair tem que ter íon, tem que ter cérebro, tem que ter fibras que contraiam, feito sanfona para relaxar. E você contrai na hora que quer e relaxa na hora que quer. Isso é automático. Não tem como explicar. Ou veio a fibra, ou veio o sistema nervoso. Quem veio primeiro? Ou vem tudo junto, ou não. Funciona. Se o animal não consegue correr, ele vai fazer o quê? Morrer. Se você... Você não tem um sistema imunológico, não tem? Todo mundo agora com Covid está sabendo um pouco mais do sistema imunológico. Se o primeiro indivíduo deste planeta não tivesse um sistema de defesa contra micro-organismos, ele ia fazer o quê? Ou veio tudo junto, ou não vinha. Ninguém. Pode passar. E aí ele escreveu dois livros, que era O Lugar do Homem no Universo e O Mundo da Vida. Ele escreveu. E ele escreve uma coisa linda. Ele, na minha opinião, ele foi um proponente do design inteligente. E antes da gente falar sobre design inteligente, pode passar. Ele diz assim, tudo o que você vê na rua, eu vou resumir, tudo o que você vê na rua tem que ter... Quando você vê a natureza, você olha para a natureza e pensa três coisas. Uma é que tem poder de criatividade. Rapaz, você já viu a diversidade? Quantidade de besouro que existe, quantidade de animais, de todo tipo. Quem assistiu o Nemo? Todo mundo já deve ter visto procurando Nemo. Quantidade de peixe, só de peixe. Tem que ter uma mente diretiva. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você... É pelo poder da sua palavra. Outra coisa, tem que ter um propósito, porque toda espécie tem uma função. Até o bicho preguiça tem função. Certo? Ele tem que ter um propósito e ele tem que... E essa criação todinha clama por uma mente inteligente. mas tem que ser absurdamente inteligente. Aí eu não posso afirmar cientificamente que mente é essa. Aí a gente vai para a filosofia e a teologia. Pastor, entra aí. Vamos ver quem tem o melhor argumento filosófico e teológico. Mas o fato é que o mundo foi criado. Pode passar. O que nos divide, nós cristãos da academia, não é os fatos científicos. não é porque você não gosta de estudar biologia. Sabe o que é que nos difere? Cosmovisão. Você acredita em Deus, um ateu não. Então ele vai querer provar que Deus não existe e você vai ver Deus em tudo. É a forma como você vê o mundo que muda seus olhos. Porque as escamas caíram. E Deus se revela em tudo para a gente. Pode passar. Então, o que os cientistas acham disso? Pode passar. O que há mais algum cientista aí, Mariana, que nega, fora o povo do design, que é dito os renegados, os hereges da ciência. Eu sou herege na paciência, pelo amor de Deus. Mas estou feliz que eu vou para o céu. Pode passar. Existe um arquivo internacional que é de doutores. Doutores. do mundo todo. Mas eu sou doutora, mas não posso assinar. Porque eu não tenho um artigo suficiente no meu currículo. Só entra nesse documento quem é muito, muito produtivo. E diz assim, olha, a assinatura dizendo, a gente está cético em dizer que o processo de seleção natural junto com mutação vai gerar tudo o que você está vendo. Sabe quantas pessoas assinaram? Pode passar. mais de mil cientistas em todo o mundo. Dizendo isso aí, deu ruim já. Muda isso aí, pode passar. Os revolucionistas dizem assim, enquanto a grande maioria dos biólogos provavelmente concordaria no ditado que diz que nada faz sentido a não ser a luz da biologia, a física, a química, a biologia continuaram sua vida sem dar... Se você é fisioterapeuta, para fazer a fisioterapia, você precisa saber da evolução? Se você é dentista, você precisa saber da teoria da evolução? As ciências não precisam da evolução. Ela é esquecida dentro das áreas médicas. Acabou. Pode passar. Na verdade, ao longo dos últimos 100 anos, quase toda a biologia continuou independente da evolução. exceto a própria biologia evolutiva. Só ela discute sobre ela mesma. A biologia molecular, bioquímica, fisiologia, nem deram conta. Só... Deixa eu passar. Pode passar. A grande parte da vasta literatura neodarvinista é profundamente acrítica, ou seja, ninguém pode criticar, senão você é fundamentalista religioso. A possibilidade de algo estar seriamente errado com a teoria de Darwin é muito grande. O ceticismo metodológico, você desconfiar da metodologia é um princípio básico de ser cientista. Você se zera aqui comigo. Você tem que olhar um negócio e dizer hum, será? Se você não parte dessa premissa, você não está sendo científico. Pode passar. Aí, não tinha o registro fóssil, esse aí é o pai da paleontologia. O cara disse assim, a extrema raridade das formas transicionais no registro fóssil persiste como um negócio secreto da paleontologia. Porque se a gente fala que não existe transicional, a teoria de Darwin não funciona. Então, todo mundo fica o quê? Mudo. As árvores genealógicas que adornam nossos livros textos, que tem dados apenas nas extremidades, ou seja, a gente só está vendo o que produziu, o que foi antes, ninguém nem sabe. Ou seja, o chimpe é teu mano? Não tem evidência nenhuma disso. Que você descende o seu tatatata tataravô era um chimpanzé. Respeite o meu tatatata tataravô. Era o seu, que era o macaco meu irmão. Não tem prova científica disso. Pode passar. Vamos para o conteúdo de qualidade para eu encerrar, juro. Bora lá. Pode passar. Vocês acham que processos naturais e leis da natureza dariam origem a uma vida? Pensa assim, pega teu celular, o meu é um Motorola, é um Motorola, eu nunca sei marcas, meu marido é que compra. E eu digo que compra barato, porque eu não tenho dinheiro para comprar caro, não. Mas se eu deixasse meu celular lá fora, à medida que tem nuvens, chuva, sol, vocês acham que ele ia virar um iPhone? Estão rindo por quê? É isso que o povo diz que aconteceu. Aí, quando eu rio, eu sou herege. Para aí, bora passar. Vê só, vão pensar comigo, passa de novo. Preste atenção. Você está andando numa praia, você encontra isso. Vocês acham que foi a maré, o vento? A chuva que fez isso aí? Ou foi um abençoado que passou e fez? Você precisa ser cientista para isso? Não, você só precisa ter um par de olho. E olhe lá, que talvez até um cegal palpando, sabe? Que não foi. Porque isso é óbvio, é gritante. E se eu disser a vocês que a vida é cheia disso? É lotada disso. Pode passar. Então, aí diz assim, não, Mariana, mas tem as mutações, Mariana. Tem as mutações, pode passar. E pode passar de novo, milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Quem foi que disse? De acordo com quem? Com o livro de biologia. Mas o ceticismo tem que existir no seu coração. Não em relação a Deus, pelo amor de Deus. Mas em relação a ciência, pode passar. Então, ó, esse é um artigo de 2020, eu acho ele fantástico. Aí ele chega na conclusão e diz assim, contudo, essa teoria, que é a teoria da evolução, tem um problema. Essa ideia de que mutação gera as coisas. Porque mutações vantajosas são extremamente raras. As gerações fenotípicas que gerariam de mutações não perdurariam. Elas iriam morrer. Ou seja, o Wolverine morreu e você não estava nem sabendo. Ele não se adapta. Pode passar. É tipo o Neo da Matrix. Eita, entreguei a idade. Antigamente tinha um filme chamado Matrix. Eu não sei nem se o novo é bom, mas antigamente era bom. Ele travava o sistema. É um bug. Quem aqui trabalha com teoria da informação? Quem trabalha com negócio da informática? Pronto, teve alguém lá atrás que levantou a mão. Me diga uma coisa, potência máxima. Se eu pegar... Não, rapidinho. Não é nada muito técnico não, porque eu também não sei. Fica tranquila. Perceição. Se eu pegar um computador e colocar uma linha de comando aleatória para ele gerar linhas de comando, você acredita de verdade que ele era capaz de gerar um aplicativo sem bug? É isso que o galera está dizendo que aconteceu? Misericórdia. Passa. Senhor, é tipo eu pegar um carro e tacar uma bomba. Aí passa. Caiu as portas. E você achar que do nada de uma noite podia aparecer uma porta que encaixasse com tinta e tudo, viu? Não era uma porta de outra cor, rosa, choque, não. Era da cor do carro. Vocês acham, meu? Que miraculo... É quase um milagre. Aí depois diz que os crentes eram nós aí. Eu acho pior isso aí. Pode passar. Então, mas Mariana, isso não foi milhões de anos? Deixa eu contar um negócio a vocês. Passa aí. Eles acharam tecido mole no osso. Eu chamo de tutano do osso. O meio do osso. Eu não tenho colágeno. O osso do tiranossauro Rex tinha. A gente bota colágeno, né? Para ver se melhora um pouquinho o reboco. Reboca um pouquinho, né? Tinha colágeno lá. Eu digo, eu estou quase conversando com ele para ver o que foi que ele fez. A mulher lidava com o tiranossauro Rex, aqueles bichão grandão. Achou um fêmur enorme. Foi gigante, né? E aí ela foi levar num helicóptero, não levantava. Elas resolveram dividir em duas vezes, parcelar. Cortaram o osso no meio. Quando olharam o miolo do osso, cheirava podre. Aí você quer me dizer, você que cozinha, eu não sei cozinhar, mas pensa comigo. Se você deixar um peixe fora da geladeira, o que é que acontece? Você vai ter que se mudar. Porque vai ficar horrível e vai acabar ligeiro, ou não é? E vocês acham que durou milhões de anos no meio do osso do bicho? Gente, aí eles começaram a abrir o osso de tudo quanto era parque temático. Adivinha o que é que acharam? Pode passar. Mais tecido mole. E tome, se você botar no Google, no acadêmico, e botar assim, tecido mole em tiranossauro, olha de artigo, tem mais de 50. Ou seja, não é um que acharam, é um. Mute. E aí eles dizem assim, não, mas esse assunto é controverso, porque a geologia não bate. O tiranossauro estava milhões e milhões de anos atrás. Será? A Bíblia em Jó fala de um. Do Bimonte, né, que chama? É, tá lá, viu? Se não leu, procura o pastor, que ele sabe a referência, eu esqueci. Pode passar. Então, Mariana, você acha que tem um tiranossauro e uma hora dessa vai subir em um tipo o parque do Jurassic Park? O professor Eberlin costuma dizer que ele torce pelo monstro do Lago Ness. Uma hora vai sair. Mas, gente, a gente não conhece o nosso planeta, vocês sabiam disso? A gente conhece mais sobre o universo do que sobre a própria Terra. Então, eu não duvido de nada. E absolutamente nada. Uma hora deve achar alguma coisa por aí. Pode passar. Outra coisa é a evolução de órgãos complexos. Minha gente, pode passar. Você já prestou atenção no seu olho? Deixa eu ver os irmãos que usam óculos. Você só dá valor ao olho quando você usa óculos. Segundo meu marido, porque eu não uso óculos. Então, o que é que acontece? Você não enxerga bem, mas mesmo que você não enxergue bem, você vai ver que o olho é um negócio fantástico. É um conjunto de lentes. Um conjunto de células que conseguem ver cores. Eu consigo dizer que sua roupa é preta, a dela é cinza, a dela é amarela, a dela é rosa. Eu vejo profundidade. Eu sei que quando o negócio está se aproximando ou está se afastando de mim. E isso também envolve uma conexão neural. Isso aí foi treta da pós. Lembra que eu disse que eu fiz em Sistemática e Evolução? Eu não tomo café. Eu estava explicando. Eu não tomo café porque eu tenho a sensação de que eu sou muito virada com 220. Aí, porque aqui é 110, do 110. Lá é 220, é pior. Se eu tomar café, a sensação é que eu vou acelerar o tempo e Jesus vai chegar mais rápido, entendeu? Mas nessa época eu estava com muito sono. Eu comprei um energético, acho que é Bernie, o nome é todo preto e uma chama. Eu digo, é essa chama que me manterá acesa para eu ler durante a noite. E aí eu li, e no outro dia, tretas, porque eu caía, o cara não começou do nada, já deu os tecidos tudo, já deu as taxas evolutivas, o olho surgiu depois da agenda. Eu digo, está tudo errado nesse negócio. Aí todo mundo brigando comigo, eu digo, homem, quer saber, eu vou sair, vou tomar uma água. Aí saí, fui tomar minha água. Quando eu voltei, sabe quando você é o assunto, você chega na sala e todo mundo fica em silêncio? Eu digo, o assunto era eu. Aí eu me sentei, eu digo, tudo bem? Todo mundo em paz? Aí o professor riu, aí disse assim, é porque quando você sai não tem discussão. Eu digo, é porque vocês pensam tudo igual. Aí não tem o que conversar. E aí o que foi que aconteceu? Eu acabei o artigo citando isso. Porque isso foi um evento único no passado, a construção do olho. E agora imagina a minha frustração. Isso, tudo o que eu falei, não serve de nada. A dor de quem não dormiu era grande. E quem teve que tomar uma energia... Eu não dormi naquela noite e só vim dormir no outro dia de noite. Por conta do energético. E é por isso que eu não tomo também café. Certo? Então, pode chamar para um cafezinho, eu faço companhia. Aqui todo mundo é um cafezinho, né? Aqui é frio. No Nordeste a gente toma água de coco, porque não tem como aguentar, não. Mas a ideia é que... Pode passar. A origem dos órgãos complexos... Até o próprio Darwin escreveu isso. Supor que o olho surgiu por esse método lento, gradual e sucessivo é um absurdo. E os caras ainda estão tentando provar. Não tem origem de órgãos complexos explicado pela teoria da evolução. Pode passar. Informação. Gente, o texto e a imagem dizem exatamente a mesma coisa. Vocês acreditam? Informação é uma mensagem que eu passo e você compreende. Se eu falasse em alemão, alguns poderiam compreender, não todos. Se eu falasse em inglês, alguns outros não. Porque a informação demanda um código. E específico. E a gente chama esse código... Pode passar. De DNI. Dentro das células de cada um de nós existe o DNA. Pode passar. E esse material genético se replica. Tipo, eu não posso amanhã acordar de outra... Pode até acontecer, mas é raro, né? São eventos bem diferenciados. Mas eu não vou acordar negra amanhã. Eu branca, transparente. Se eu me encostar numa parede branca, você só vê a roupa. Eu tenho mimetismo. Tão branca que eu sou. Eu não... Acordar negra não dá. Porque as células sempre se dividem e mantêm a mesma informação. Quando dá erro, que são as mutações, dá problema. Pode passar. Então a gente tem basicamente dois. Eu não vou entrar muito nesse mérito. A gente tem o DNA e o RNA. Mas são quatro letrinhas que condizem com tudo o que você é. A cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a fibra do seu cabelo, a sua estatura. Tudo em você estava escrito. Porque ainda em quando estava no ventre da sua mãe, Deus lhe fez. Tudo sobre você é uma linguagem programatória. A colega lá da programação. É um programa. Você foi feito para não morrer. Você sabia disso? Você talvez saiba pela Bíblia, mas o seu sistema não era para morrer. Eu tenho certeza que aquela maçã... Aquela maçã tinha muita coisa mais do que a Bíblia diz. Porque não é possível. O sistema, quando você vai estudar genética mesmo, grossa, bruta, você vai ver que não era para a célula morrer nunca. Ela morre por conta do pecado. Você sabe disso? Dá erro. Deu erro. Deu ruim. Deu ruim, como diz lá. Deu ruim. Pode passar. E aí a gente tem esses materiais. Não sei se vocês entendem, mas se eu tirasse de uma célula sua todo o material genético, daria a volta na Terra. Está na sua célula, que você nem está vendo. Isso é o quão grande é o seu? Deus. Pode passar. E aí o problema não é a informação existir, é quem colocou a informação... Porque para uma bactéria virar outra coisa, tem que ter mais código. Sem código não tem vida. Mas quem é que colocou a linha de programação lá? Quem editou? Isso é sobre? Mas aí a ciência aceita? Então não é porque a teoria do design inteligente não é robusta, é porque ela indica que a gente foi o quê? Criado, programado, planejado. Porque, olha, se vocês analisarem Gênesis, isso me arrepia toda vez que eu falo, você analisa a Gênesis direitinho, Deus cria todas as coisas. A única vez que ele chama o Filho e o Espírito Santo é a gente. Se uniu o Pai, Filho e o Espírito Santo e disseram, façamos a nossa... E viu que era o quê? Muito. Bom. O único que é muito... No dia que você estiver triste, saiba que existem mais de 100 bilhões de estrelas no universo. E Deus chama todas elas pelo... Nome. Você é imagem e semelhança dEle. Vocês não estão entendendo a gravidade disso, não. É um Deus muito o quê? Grande poder? Poderoso. Pode passar. Então, a biologia não sabe responder quem colocou a informação. Aí diz assim, a biologia é a ciência das coisas que aparentam terem sido criadas. Aparenta? Você estava olhando o quadro, ele aparentava estar sendo pintado? É isso que você está me dizendo mesmo? Produção, produção. É se aparenta normalmente. Eu aparento ser uma mulher. Então, eu sou o quê? Um vaso. Só se for do senhor. Não é não? Pode passar. Aí, é tipo assim, ó. Passou um furacão, aí diz, rapaz, acredita em mim. Do lixo formou um avião, mas esse avião não é um avião pebinha, não. É um avião que já vem com tanque cheio. Ele voa. Está tudo certo para pilotar. É sério mesmo. Aí, quando a gente vai discutir, o cara diz, deixa de ser ignorante, fundamentalista, religioso, crente, burro. É assim que diz. Aí diz assim, a gente veio dos flocos de neve. Ah, é mesmo. Eu acho, por acaso, que foram processos naturais e leis da natureza que fizeram a coisa maravilhosa que se chama Maria Helena, não sou eu. É a minha filha. Coisa mais linda do mundo? Ah, vá. Ah, não. Pode passar. Quais são os problemas? Pode passar. O que Darwin diz a origem das espécies? Pode passar. Só que a gente tem mais de 24 conceitos diferentes de espécies. Passa de novo. Então, como eu posso saber qual é a origem delas? Passa aí. Ó, eu fazia o seguinte na minha graduação, mestrado e doutorado. Está vendo aquele funguinho lá? Coisa linda. Eu pegava ele, pode passar, e desenhava. Aquele desenho é meu. Está ruim, eu sei, mas é meu. E aí eu comparava com tudo que existia e dizia, essa aqui é uma espécie nova. E aí eu botava meu nome nela. No doutorado eu fiz assim, ó, pode passar. Peguei o material genético delas, queria muito que saísse assim. As letrinhas do DNA, mas não sai. Pode passar. Sai assim, aí eu faço aquele clado, bem bonito, que diz quem é que é relacionado. Relacionado com quem? Isso é o conceito filogenético da espécie. O outro é morfológico. A gente conhece o biológico. É eu casar com meu esposo e ter uma filha. Se eu tenho mais de uma origem... A gente não sabe nem o que espécie é. Imagine de onde é que elas vieram. Pode passar. É tipo assim, ó. Está a Semi e ela dá uma cantada. Aí o Semi diz, aí, vamos fazer bactériazinhas? Aí pode passar. Eles vão lá, fazem uma conjugação, passa de novo. Aí de novo. E aí surge, ah, pode passar. Super bactéria. A questão não é se ela é uma super bactéria. Pode passar. É se ela deixou de ser uma. Ainda é uma. Ou seja, não evoluiu coisíssima. Do dia que ela vira um plateumento, uma meba, eu mudo de opinião. Pode passar. Porque o seu computador, que é o exemplo que eu dei. Passa de novo. Para virar, pode passar, a SkyNet, do Exterminador do Futuro. Ele precisa de quê? Pode passar. De inteligência. Passa de novo. Precisa de uma cabeça assim, ó. Ou passa de novo. Desse cara. Esse é o Bill Gates. É o do Microsoft. Eu só queria um segundo o dinheiro desse homem. Não era nem um minuto. Porque é dia demais. O DNA é como um programa de computador muito mais avançado do que qualquer coisa já criada. Criada. Viu? Quando ele olhou a programação aí, ele é programador. Pode passar. Os caras pegaram um código que jogavam no espaço para saber se tinha inteligência e jogaram no DNA. Sabe o que é que descobriram? Sinais de inteligência. Se tivesse do espaço, eles diziam que tinha vida fora da Terra. Mas do DNA, eles ficaram o quê? Calados. Aí os caras do Cazaquistão publicaram. O sinal, o áudio do código genético terrestre. Esbanjava de inteligência. Pode passar. Aí compararam o material genético. Só mais dois slides, prometo, prometo. Compararam o material genético com o computador de uma bactéria, da Echerichia coli, que é aquela que dá coli que a gente tem os desarranjos. Eles compararam com o computador mais top que eles tinham no período do artigo dos Estados Unidos. Sistema Linux, na época era o Bambamba, não sei nem qual é o sistema hoje. Mas aquele ali eu li. Pode passar. E aí o que eu acho mais massa é que eles disseram assim, contudo, o sistema operacional é feito por nós. Ele é programado. Mas a bactéria não, viu? Ela está selecionada pela natureza. A vá. Pode passar. De novo. E aí, ó, eles viram assim. Aquilo amarelo seria o que era o hardware. Seria a placa, a parte estrutural, mecânica. E aquela parte roxa do meio são os programas. Embaixo é o desempenho. Gente, a bactéria com menos hardware, menos software, ainda tinha um desempenho 900 vezes maior. E eu não estou nem falando de você. Eu estou falando da bactéria que te causa diarreia. Porque você é obra-prima de quem? Ai, delícia. Pode passar. Sabe qual é o problema? Aí eles, chegou no limite, saiu na nature, a ponta e entra a macro e a micro evolução. A gente não consegue provar os pequenos passos de Darwin. Sabe por quê, pastor? Eles não conseguem. Porque o senhor vem aqui pregar. Você acredita que eles disseram isso? Passa de novo. Eles disseram assim, como isso tudo da evolução não pode ser testemunhado? Porque ocorreu aonde? No passado? O que o problema é que a ciência e a religião, a crença religiosa, para um avanço, quer dizer que é por tua causa, pastor. Botaram a culpa no senhor. A culpa agora é a da gente que vem aqui cultuar o senhor? Vocês são a incompetente. Vamos arrumar a culpa para fazer. Pode passar. Então, olha para essa terra. Olha que lindo. Suíte presidencial do universo, viu? Nós vivemos na zona habitável, não tem nenhuma nebulosa. A gente consegue ver as estrelas. Para a gente ser indesculpável, viu? Passa de novo. Essa terra não é só muito bonita. Ela é diversa. Ela tem vários ecossistemas aquáticos, terrestres. E como Deus, como o Marco Zéberlin disse, é exibido e exagerado. Não só é água doce, pode passar. Tem água salgada também. Passa mais um pouquinho. A gente deveria aprender mais com os animais. Os animais têm interdependência. A abelha, se a flor acaba, a abelha morre. Se a abelha morrer, não tem mais flores. Porque elas são dependentes umas das outras. Pode passar. Nesse momento, o seu sistema todo está funcionando. E você não estava nem sabendo. Passa de novo. O seu cérebro está fazendo sinapse o tempo todo, tentando entender o que eu estou falando. O tempo inteiro. Para isso acontecer, passa. Dentro da sua célula, tem que gerar energia. E você também... Como é o nome que produz energia aqui? CEMIG. A CEMIG, você tem uma CEMIG dentro da sua célula, você sabe, várias, na verdade. Que fazem isso de graça. E a única coisa que ela pede é que você coma. Olha que maravilha. Delícia. Passa. Isso aqui é a CEMIG da sua célula. É a ATP sintase. É a organela, uma molécula que gera ATP de graça para você. Só pede que você coma. Passa. Então, qual seria a melhor inferência? E vocês, pergunto eu, quem vocês dizem que eu sou? Pode passar. Tem gente que diz que nada faz sentido à luz da evolução, a não ser a luz da evolução. Eu prefiro o que o professor Marcos diz. Nada no universo e na vida faz sentido a não ser a luz de um designer inteligente. Você, meu irmão, foi projetado. E tudo que está ao seu redor foi projetado só para você. É como se a terra e tudo que nela há e tudo que está em torno dela fosse feito só para você dizer glória a Deus. Se você um dia se sentir triste, olhe para o alto. Imagine o quão grande é o seu Deus. Pode passar. É a TDI. Está aí para quem gostar do assunto, quiser pesquisar. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.